Deixa eu contar pra vocês o que aconteceu comigo ontem. Como eu tive a live e eu trouxe o Thiago Moreno, jornalista, e o China, eu não tive tempo pra falar pra vocês o que aconteceu. Se vocês quiserem ver o que aconteceu, vão lá no meu Instagram agora, arroba Chico Sepúveda, tá aí na descrição, aqui na descrição, e tá fixado aí no chat, no chat, tá aí, ó. Arroba Chico Sepúveda, vão lá, que vocês vão ver o que aconteceu comigo. Vocês vão ver, eu gravei, mostrei todo o processo, ontem eu fui gravar pra o meu patrocinador Shell, e fui pro local que eu gravo bastante, chegando lá, eu vacilei, a minha bateria já estava dando sinais há meses, há meses. E a bateria original ainda, a bateria da própria Interceptor, a minha Interceptor é 2021. Então ela já estava dando sinais de fadiga, né, a bateria. Só que eu relevei, porque, pô, a moto bateu, ligou, beleza. Só que eu saí pra gravar, deixei a moto com o contato ligado. Quando eu voltei, que eu vi, caramba, o contato tá ligado, velho, eu me lasquei, velho. Quando eu fui bater lá, a moto morreu, a moto não ligava mais. E aí, não adianta, né, não adianta botar no tombo, não adianta fazer ponte, não adianta fazer nada disso. E eu tava num lugar lá que não tinha como, e aí, tem seguro pra isso mesmo, né. E aí, entrei em contato com o Renan, da BNP, e imediatamente o Renan me respondeu. E ele mesmo acionou o seguro da Porto Seguro. Eu tenho o Porto Seguro na minha Interceptor, eu tenho vários seguros, né. Cada moto que eu tenho, a gente vai vendo aí o seguro que mais se adequa. Mas na Interceptor, eu tenho o seguro da Porto Seguro. E seguro completo, seguro pra terceiros, com guinche limitado, porque eu viajo, né. Então, o Renan acionou, e tá tudo lá em vídeo, tá, gente. Porque a gente faz do limão a limonada, né. Então, já que eu tava na zerda, vamos mostrar a real. Então, eu coloquei, tá lá filmado, quem tiver curiosidade pra ver, me segue lá no Instagram, arroba Chico Sepúlveda, que tá lá publicado. Foi ontem, no dia 18 de março de 2024. E aí, fiquei de boa lá, esperando 30 minutos, galera, 30 minutos. Chegou a plataforma. E chegou, galera, 30 minutos, hein. Aí, ó, Porto Seguro. Valeu, Renan. Pra você aí que tava pensando que era brincadeira, né, não. Aí, ó, Interceptor. Não foi problema mecânico, tá, gente. Foi bateria mesmo. Porto Seguro tem a carretinha, ó. Pô, legal. Legal mesmo. Gente, essa carretinha aqui é super importante pra não danificar sua moto. Uma das coisas que eu sempre reclamei, né, com as seguradoras, é que algumas delas não tem essa carretinha. É um item simples, barato, pras seguradoras, né, e que sem isso aqui você não consegue transportar algumas motos. Então essa carretinha aqui ele vai montar ali à frente e evita dele ter que colocar as cintas em locais inapropriados. Parabéns aí ao pessoal da Porto Seguro. Isso aqui é legal, viu. Isso aqui é muito legal. Principalmente pra galera que tem moto grande, moto pesada. Tá aí, galera, a moto na prancha. Manuel aí já fez o trabalho dele em excelência. Já colocou a moto na carretinha. Toda travada. O melhor de tudo é que nos pontos de fixação corretos. Manuel, obrigado, hein. Pronto, prossegui. Show de bola. E aí você vai me levar pra casa, fi? Ah, sim. Então bora. Mudança de planos. Estou aqui com a Intercepticon. Liguei pra Daniel da RL Motos, meu patrocinador. Na realidade eles estavam fechando a loja. Todo mundo com a cara feliz porque vai receber a bomba. Segura a bomba na caixa dos peitos, viu. Manuel aqui que me deu a força. Mudamos o custo, que é tão aperto aqui da RL. E agora a moto tá entregue. Então, ao invés de levar pra casa, tô levando direto aqui pra RL. É só trocar a bateria. Vou aproveitar pra fazer a revisão. Não teve nada de mecânico na moto. Tá tudo certo. Parabéns a BNP, Renan. Muito obrigado. Suporte rápido. 30 minutos. Cheguei aqui. Meu patrocinador já me esperando. Rapaz, tô feito, viu. E ainda mais o Manuel aqui que me deu todo o suporte. E a Porto Seguro que tem a carretinha. Zero problema. Então recomendo. Façam seguro. Gente, não vacila não. Faz seguro. Beijão. E pra minha surpresa, a plataforma, ela tinha aquele carrinho. Tá tudo registrado lá no vídeo. Por isso que eu quero que vocês vão lá pra ver. E aproveita e me segue lá no Instagram. Tem aquele carrinho, que é um carrinho que é indispensável pra você que tem moto. E que precisa de um guincho. Porque esse carrinho, ele trava a roda dianteira. E com esse carrinho, a moto vai ser fixada nas cintas da forma adequada. Sem que a moto tenha qualquer dano estrutural. Ou em algum cabo, ou em algum outro lugar que possa danificar. Quando você não tem esse carrinho, que vem na plataforma, infelizmente o profissional que tá operando a plataforma, o guincho no caso, ele vai ter que colocar a cinta em algum ponto da moto que pode danificar a moto no transporte. Mas a Porto Seguro, ela tem esse carrinho. Porque assim que o Renan entrou em contato com a Porto Seguro, e foi o guincho da própria Porto Seguro. Não foi guincho de terceiros, não. O profissional é da Porto Seguro e o guincho é da Porto Seguro. Então ela veio com o carrinho, eu mostrei. Caramba, que legal, velho. Tem um carrinho. Lembrando, a Interceptor pesa 200 quilos, galera. 200 quilos. Então é uma moto pesada. É uma moto que não adianta você colocar a cinta da forma equivocada. Ela pesa um pouco menos do que uma Harley Davidson. Eu tenho uma Harley que pesa 250 quilos. Ela pesa um pouco menos que uma Harley. Então tem que tomar cuidado. Então quando eu vi a carretinha, putz, que legal, velho. Ainda mais essa. O cara chegou em 30 minutos. O guincho veio da forma correta. Então eu consegui colocar a moto. Não tive problema nenhum. E a minha sorte é que eu entrei em contato com a RL. Liguei pro Daniel e disse Daniel, já era caminho. Eu disse, posso levar a moto pra ele? Tá bom, venha pra cá. A oficina tava fechando. Eles me esperaram. Eu consegui deixar a minha moto lá na RL. Então não foi problema mecânico. Teve uma galera dizendo Ah, vai ter que empurrar a Royal aí normal. Nada disso, galera. O vacilo foi meu. A desplicência foi minha de não ter trocado a bateria. Por várias vezes o Daniel lá da RL traz a moto pra cá Bora fazer a revisão. E eu postergando Porque eu tinha colocado todos pra vender. E eu pensei, poxa, vendo ou não vendo a Interceptor? Decidi não vender. E aí eu, por desplicência minha, não troquei a bateria. E aí, deu zerda. E só que eu tô em paz. O meu espírito tá tranquilo. Não me estressei com nada. Eu tava ali me divertindo do calor de 40 graus. Me divertindo porque eu tava ali transformando um limão numa limonada. Acabei fazendo ali um registro real da necessidade de ter um seguro. Então, use o seguro. Se você tem seguro, pra que ficar fazendo ponte, botando moto no tranco? Faça isso. Se parou, deu pau, bota lá, liga pra seguradora, leva pra oficina. Ou leva pra tua casa, espera o dia seguinte e leva pra oficina no dia seguinte também com o próprio guincho. E eu dei sorte que o meu patrocinador os dois estavam à disposição. Pronta à disposição. O Renan da BNP, é que quem faz seguro com a BNP sabe que a BNP tá em cima. No sinistro, né? Quando dá o sinistro, essa é a importância de você ter uma seguradora, uma corretora, na realidade, com pessoas, e não você vai ligar pra uma central que vai cair com qualquer um. E lá não, você vai ser atendido por pessoas que você conhece. E a RL Motos, meu patrocinador que tava lá pra receber minha moto. Então ela tá lá, eu vou pegar quinta-feira. Se a bateria chegar a tempo, né? Porque o Daniel vai ver a bateria lá, eu vou escolher uma bateria legal pra colocar. Eu ainda tô vendo qual a marca. E vai aproveitar pra fazer toda a revisão na moto. Já mandei pra ele toda a lista de coisas que eu quero fazer na revisão. E o João Wanderlei, meu amigo, que é meu contador também da Cone, Contabilidade, ele tá dizendo aqui, minha moto arranhou a carenagem por causa dessas cintas. É exatamente isso. Quando você não tem o carrinho, essa carretinha, e aí eu digo, vão lá no Instagram, no meu Instagram, arroba Chico Sepúlveda, que vocês vão ver qual é a carretinha. Tá lá tudo mostrado onde fixou, como é a carretinha, como é que encaixa. E eu registrei em vídeo também pra vocês verem. E quando não tem essa carretinha, o profissional, ele vai ter que dar um jeito de colocar as cintas em algum lugar, e aí pode ocasionar dano na moto. Esse é o problema. E aí, ainda bem que a Porto Seguro tava com essa carretinha, eu fiquei super feliz. Deu tudo certo no final. Até passeei de guincho. E aí, 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 Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma